O sol nascente é tão belo Pronto, agora todo mundo já sabe que é o Timbó que está prendendo o saci na garrafa. Só que o malvado recebeu a visita da mãe dele, a dona Tônia. Ela, que também não é flor que se cheire, disse pro Timbó que a filha dele está perdida. E a gente descobriu que a filha dele é a Cleo. Por falar nisso, a menina está no fundo do riacho e diz que não quer saber de voltar pra terra firme. Deixa eu ver se eu entendi direito. Você não quer voltar lá pra cima. Você disse que quer ficar aqui no fundo do riacho. É, é, é isso mesmo. Eu quero morar aqui pra sempre. O que foi que você disse? Você disse que quer ficar aqui pra sempre? Eu nem vi a senhora chegando, eu... Mas eu ouvi você dizer que quer ficar aqui pra sempre. Você não quer subir, mas pra terra? Como pode uma coisa dessa, menina? É... Por mim, eu... Eu vinha pra cá de vez. Aqui é tão... Tão lindo. Você endoidou de vez? Como é que eu vou compartilhar com uma loucura dessa? E o seu pai, a sua mãe? Eu... Eu não tenho mãe. Eu não tenho mãe. Como então? Então você é sozinha nesse mundo, minha filha? Sozinha? Sozinha também não. Eu tenho um pai. Só que ele nem liga pra mim. Eu aposto que ele não deve estar nem sentindo a minha falta. O que é isso? Eu não acredito nisso. Pois é verdade, Tia Anastácia. Ninguém liga pra mim. Ele não tá nem aí. Tá certo, tá certo. Tá certo. Mãinha, eu... Quieto, quieto! Como é que você ainda não achou minha neta? Mãinha, já mandei todo mundo respirar tudinho por aí. Ai, mãe, pare, pare, mãe. Alisado! Sobrogue! Sobrogue, não! Sobrogue, não! Ai, mãe, ia... Não tá com nada! Nem parece que é filho do pai que tinha. Aquele sim, que era o coronel de verdade. Mãinha, pega e leve, pega e leve. Não pensa na família, não pensa na filha, só pensa nos seus negócios. Ai, mãe... Você tá vendo o que aconteceu agora? Eu mandei essa agonçada toda atrás de minha filha. E por que você não está junto com eles? Por quê? Porque da primeira vez eu me perdi, o Caipora me pegou. Ah, pegou? Pegou, para! Não quero ver mais, liga, 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 não. Ah! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai! Ai, fica assim, Cleo! Ai, eu não posso ver criança triste, eu fico emocionada. Mas é verdade. Ai, mãe, me vem brigando. Ele nunca se entende. Ah, vai ficando mal, não é? Assim, pelo menos eu acho, né? Porque os seres humanos vivem brigando. É. Mas o tempo todo... Eles até me mandaram para o colégio interno. Ah, meu São Jorge! Era isso que o Coronel Teodorico queria que a Dona Benta fizesse com as crianças lá do sítio. A meninada lá. Eu só queria ter amigos, brincar com outras crianças. Eu queria que o pai eu fosse igual aos outros pais. Que falasse comigo de que eu não tava. Ah, São Jorge. Não fica assim, não. Né? Ai, que aberto no coração. Eu também queria ter pra irmãzinha. Assim. Ela mesmo já tinha com quem falar em casa. Ai, meu São Jorge. Ai. Uns tantos vão pelas bandas de cima, outros tantos vêm comigo pelas bandas de baixo. Se a gente não achar a filha do Coronel Teodorico, tamo lascado. Vamo-se embora da casa, vai! Eu tenho pra mim que a Calunguinha tá certa. Que o Sassê tá preso com o tal do Coronel Teodorico. Só pode ter sido ele. Só que a gente não sabe onde é que ele tá escondido, né? Eu também acho. Aposto na carapuça que o nosso brother tá preso na casa do Timó. Então, galera, a gente tem que ir lá na casa do Timó, cara. Mas isso tem que ser agora. É, agora eu tô sacando. O papo ficou irado. Fico pra galera pra mostrar pra aquele safado. Eu vou descobrir onde ele tá escondido aquele safado. Vou falar com o Sassê dessa mata, gente. Vamo! Vamo! O que foi que o Coronel Fuxico, o Coronel Teodorico, disse pra você, Emília? Porque eu já sabia que o Sassê está na casa dele e junto com o Cotó. Quem é Cotó aí? Quem é Cotó? É o Coronel Timbó. Aqui ninguém se cala, o barulho é geral. Mas enquanto a gente fala, o nosso brother fica mal. Ele tá certo, gente. A gente tem que ir até fazendo esse Coronel Fuxico. Fuxico? Fuxico, quem é Fuxico? É o Coronel Teodorico. Ah, então quem vai lá sou eu. Vamo-se embora, Sassêzada. O Catapora é mais apressado. Mas eu vou chegar primeiro. Vou chamar o Pedrinho. Pedrinho! Eita! Que preço, hein? Isso que é vontade. Mas agora eu vou com a Emília ou com o Caipó e com a Sassêzada? Carabuço! Chegamos! Pronto. O Coronel Timbó. Emília, onde será que ele esconde a garrafa do Sassê? O Coronel Fuxico disse que era no quarto dele. A gente tem que tomar cuidado. Ninguém pode ver a gente. É, muito menos o Coronel Timbó. É, e nem o Coronel Couto. É, vamos. Ó, pronto, Sassêzada. É aqui. Chegamos na prisão. Que lugar mais horroroso. Ele prendeu o nosso irmão. Eu acabo com o Ceboso. O que a gente faz agora, Caipó? Credo! O que é aquilo dali? Parado ali em frente à casa. Como assim? Vocês não sabem o que aquilo ali não é? Coisa igual eu não conheço. Parece uma assombração. Ou bicho toda vez. Ou é feio como um cão, hein? Pra mim aquilo dali é uma anta gigante. Ô, vocês não sabem de nada mesmo, né? Ah, é. E por acaso você sabe o que é aquilo dali? É, mas é claro que eu sei. Claro que eu sei. Ah, você não sabe coisa nenhuma. Ui, é claro que eu sei. Eu sei sim. Isso ali é, isso ali é um, é um, é um boi. É um boi, é. Um boi. Eu nunca vi um boi daquele jeito, tá? Aquilo não é anta. Aquilo não é boi. É isso que me espanta. Ninguém sabe o que foi. Pra mim aquilo dali é uma anta gigante. Anta eu sei. Anta eu sei. Eu tô te falando que eu tenho certeza que isso ali é um boi. Eu tenho certeza que isso ali é um boi. Ajoelha aí. Mas, mãe... Agora! O coronel Tibor tá levando o maior castigo. Aquela lá deve ser a mãe dele. Como ele é má. O coronel Fuxico já me falou dela. Mas a gente podia ficar a tarde toda aqui só vendo o coronel Cotó ajoelhar no milho. É verdade, Mia. Eu também queria. Mas a gente não pode. Sabe por quê? Porque a gente precisa sobrar o sasinho que tá preso. Ah, Betinho! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Oi! Tá vendo? Não sei quem! Aposto que você evitou isso só pra não se ajoelhar no milho. Não foi isso aí, mãe. Eu ouvi. Eu ouvi o que eu vi. Eu ouvi o coisadinho. Eu ouvi o que eu vou dar essa toalha de mim. Ufa! Essa foi por pouco. Nem me fala, Emília. Como esse coronel Timbó é mau? Vamos embora, Timbó! Bem, isso não é anta coisa nenhuma, né? Mas parece que é feito de laca, cara. Tá, não é anta, mas também não é boi. É, não é mesmo, não é mesmo. Isso não é anta nem boi. Esse treco não é nada. Nem tá vivo, nem tá morto. Essa coisa aí parada tá parecendo meio torto, hein? É. Ah, já sei, já sei o que que é isso. Já sei. Sabe? Isso aí é um, é um, é um, é um, é um boitatá. É um boitatá. Pronto. Tinha uma riba prendendo a janela. É aqui o quarto do coronel Fuxico. É. Emília, o que a gente tá esperando? Vamos entrar, vamos? Vamos lá. Vamos, vai, vai. Vem. Precisa de ajuda não, Timbó. Tá bom. Tomara que o coronel Todorico não ache a gente aqui. Já imaginou o que ele ia fazer com a gente? Eu não tenho medo do coronel Fuxico, não. É. Ainda mais que a gente tá ajudando ele a se livrar o Timbó. É. Vamos, vamos logo. Vamos procurar o Timbó. É, vamos procurar o Timbó. Vamos procurar o Timbó. O Timbó. O Timbó. Tá bom. Tá bom. Emília. Emília, olha aqui. Tá bem, que isso? Ih! Dois camisolas do coronel Fuxico usa pra dormir. Camisola? Não, mas também tem. Meu Deus. Mais camisola. Não vai ter nada do sozinho. Eu sou Jorge. Então quer dizer que eu posso ir embora? Que maravilha. Só um instantinho. Eu só vou pegar a Cleo. Ué, gente. Então quer dizer que eu posso ir, mas não posso levar a menina? Quer dizer, eu vou e deixo a pequena, ou eu fico com ela? O que é que eu faço? Sai pra lá. Isso não, hein? A gente já revirou aquele armário todinho. E só tem camisola de dormir. Mas onde será que ele guarda os ternos, hein, Emília? Sempre desconfiei que o coronel Fuxico só tinha um terno. E agora está aprovado. Tá bom, Emília, tá bom. A gente revirou esse armário inteiro e nem sinal da garrafa do saci. Se ela não tá ali, onde será que ela poderia estar, hein, Emília? Vamos procurar na cômoda? Bora, é o melhor que a gente faz. Procurar. Vamos procurar aqui. Ai, Emília. Ai, que é a porta... Estou fazendo barulho. Rápido, Emília. Porra, que desculpa. Porra, que desculpa. Ah, essa daí foi por um pouco, hein? Isso aqui não tá com cara de Moitatá, não, hein? Então é o quê? Só pode ser o Coisa Ruim, o Cobra de Fogo. Só pode ser ele, sim. Cara, mas isso aqui não se mexe? Tá morto que nem uma pedra, né? É mesmo. É mesmo. Para! Vocês ainda não soltaram o saci que tá preso? Sim, é que pra mim, nessa hora, vocês já tinham soltado o primo, né? A gente achou Moitatá, ó. O que é isso aí? Uai, vocês são os bichos do mato mesmo, né? Isso aí é um carro. Vocês nunca viram, não? Carro? É, um automóvel. Ah, maneiro, cara. E vem cá, o que ele faz? Ah, isso anda, ué. Ué, anda. Mas acontece que esse treco aí anda mais rápido do que todo mundo. Mais rápido do que todos os bichos do mato. Conta desse jeito? Duvido. É, é só girar essa chave que tá aí dentro e pisar naqueles pedais que ele anda. Não, 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 não! Eu não quero nem ver! O que está acontecendo aqui? O que é esta? É do meu cabelo, Mac? Estou roubando o meu tumor? Eu vou pegar esse bandido! Eu vou pegar esse bandido! Eu não soube! Eu não entendo! Não, não, não! Vai esquerdo! Vai esquerdo! Sai de casa! Nossa senhora! Coitado! Coitado, mãe! Eu estou ouvindo alguma coisa! Onde o que?